Ela Espera Estão Pra Chegar E Em Câmera Lenta Ela Tenta A Vida Ganhar Seu Olhar Inquieto Vacila Em Qualquer Direção O Seu Corpo Empinado Desfila Na Escuridão Ela É Uma Estrela Que Brilha Na Vida Que Traz Ela É A Mulher Maravilha Da Beira Do Cás Fim De Mês É A Hora E A Vez De Rever Os Parentes Ela Vai Levando Nas Mãos Milhões Em Presentes Num Instante Se Torna A Mocinha Do Interior Num Alguém Com A Pureza De Quem Nunca Teve O Amor Como Vai Pergunta O Pai A Filha Querida Ele Quer Saber Como É Que Está Sua Vida Ela Diz Que É Muito Feliz Na Vida Que Traz Que Trabalha Como Secretária Da Beira Do Cás 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 Que trabalha como secretária da lei